Olá pessoal, aqui é Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a febre do Oropolchi. Então, a febre do Oropolchi é uma doença causada por um vírus e que foi descoberta em 1960 aqui no Brasil. Essa doença vai ser transmitida através da picada de mosquitos, em que o principal associado é chamado popularmente de maruim, mas também é conhecido como mosquito pólvora. Além disso, a própria muriçoca, nesse mosquitozinho que a gente conhece, ele também é capaz de passar esse vírus para os seres humanos. Uma vez que esses mosquitos que se encontrem contaminados picam o ser humano, ele vai ter um conjunto de sinais e sintomas que são muito parecidos com a dengue e com a chikungunya. Então, o paciente vai ter dor de cabeça, ele vai ter dor muscular nas articulações, assim como também pode ter náuseas e também a diarreia. Em relação à questão do tratamento, essa doença se cura sozinha em cerca de 7 dias e existem tratamentos para amenizar, não existe de fato um tratamento específico. Então, nesse caso, geralmente o profissional médico vai fazer a prescrição de analgésicos e também de anti-inflamatórios e, em casos muito, muito graves, ele pode também fazer a utilização de um antiviral muito específico. Além disso, é importante a gente ressaltar algumas problemáticas, alguns alertas que nós temos em relação a essa doença. A primeira problemática seria o fato de que o vírus que causa a febre do Oropost, ele é um vírus muito mutável. Então, isso tem feito com que os pesquisadores tenham um pouco de medo desse vírus mutar tanto que contribua para facilitar, por exemplo, o seu processo de disseminação ou ainda de complicações de saúde aos pacientes. Uma outra situação, a segunda situação, é que esse vírus, essa doença, a febre do Oropost, tem sido associada a casos de microcefalia. Então, quando a mulher está no período gestacional, alguns estudos têm sugerido, ainda não temos a conclusão disso, está sendo debatido, então tem sido sugerido que, provavelmente, ter essa doença pode contribuir para o desenvolvimento de microcefalia em recém-nascidos. Então, são dois alertas. Nesse contexto, é importante que a gente sempre preze pela prevenção, utilizando, portanto, roupas compridas, utilização de repelente, assim como também mosquiteiros para evitar o contato com esses mosquitos que se encontrem contaminados. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima!